Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Ela disse isso, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo? De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso Pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou o que você estava querendo. Ou porque o Senhor está falando com ela. Enquanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, Mestre, Mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Jesus ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam a mulher, Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Passado dois dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse, Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez, Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, Vá, o seu filho vai viver. O homem criou na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram, Ontem, a uma hora da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, O seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. E ele e toda a sua casa creram. E ele e toda a sua casa creram. E ele até a sua casa creram. Obrigado.